Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para Toda Obra e que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje pessoal eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa fácil de se fazer, tá gente? E muito saborosa. E você pode fazer aí no dia dos pais que está chegando, gente. Tire esse tempinho que ele merece, faz esse carinho que é muito bom, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E se gostou da dica, não esquece de deixar o seu like, se está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito, se inscreva no canal, gente. Eu preciso de você também para continuar. Não esquece de ativar embaixo o sininho das notificações para receber os novos vídeos, tá gente? E agora sim, vamos fazer a nossa gelatina. Vamos precisar 3 pacotes de gelatina de morango, 1 caixa de leite condensado 1 caixa de creme de leite Também vamos precisar água fervendo e água gelada. Vamos ao preparo. Pessoal, mantém na geladeira o creme de leite e o leite condensado enquanto a gente está esperando ali os 40 minutos da gelatina nossa firmar, tá gente? Isso é bom porque depois gela rapidinho. Pessoal, eu vou fazer na forma de pudim, tá gente? Você pode usar a vasilha de sua preferência. Gente, você vai ter que untar com óleo para que, como a gente vai virar essa gelatina, que é o meu caso, então eu preciso untar bem com óleo para que na hora que eu virar ela solte, tá gente? Enquanto isso, a nossa água está lá fervendo para a gente fazer a primeira parte da gelatina. Então são 250 ml de água fervendo agora no início, tá gente? Vamos pegar ela lá que já está quase pronta. Pessoal, a gente vai no liquidificador colocar a nossa água fervendo. 250 ml de água fervendo primeiramente. A gente vai fechar aqui, vai ligar o liquidificador, tá gente? É importante que você feche e ligue no número 1. Aqui, pessoal, então eu coloquei a água fervendo com a tampa. Retirei a tampa, coloquei a gelatina, né? O pó da gelatina. Em seguida, eu coloquei um copo de 250 ml de água gelada, tá gente? Com o nosso liquidificador aqui ligado, tá gente? Assim ele dissolve bem. Agora a gente vai colocar naquela forma. Lembrando que essa forma precisa estar untada para que depois você vire e ela solte com facilidade, tá gente? A não ser que você queira fazer a sua gelatina numa travessa. Então não precisa untar, tá gente? Você vai servir na travessa mesmo. Eu deixo você à vontade, tá gente? Então agora a gente vai levar, ó. Assim ela fica morninha porque a gente coloca a água gelada. Vamos levar para o freezer ou o congelador da sua geladeira por 40 minutos. Esse normalmente é um período que ela vai ficar firminha para a gente fazer a segunda parte. E vamos aguardar. Aqui, pessoal, ó, ela já está na cor vermelhinha, bonita. Ela só fica espumando ali na hora que a gente bate. Depois ela fica a cor certinha. Agora você envolve aqui um plástico filme ou um plástico aí que você achar melhor para proteger e vamos levar lá para o freezer. Aqui, pessoal, enquanto gela a nossa outra gelatina a gente vem fazer essa aproveitando aqui o copo. A gente vai fazer o mesmo processo. Vai colocar a água fervendo, tá? 250 ml. Vamos ligar o liquidificador com a tampa fechada aqui na velocidade mínima. No meu caso é o número 1. Em seguida a gente abre a tampa e vai colocar os dois envelopes, tá, gente? Os dois envelopes de gelatina. E depois, logo em seguida, a gente vai colocar dois copos de água de 250 ml de água gelada. Quanto mais gelada, melhor, tá, gente? Então vamos lá. Aqui, gente, misturou bem. Agora a gente vai deixar na geladeira essa mistura, tá, gente? Para ir refrescando e isso adianta bastante ali a sua sobremesa. Vamos colocar lá e vamos esperar. Isso vai ficar até o tempo que ficará os 40 minutos da outra gelatina. No caso, essa vai ficar menos tempo porque já passou alguns minutos. E vamos aguardar. Aqui, pessoal, passou os 40 minutos. Ó, você vai sacudir, você vai ver que a sua gelatina está firminha, tá, gente? Para a gente continuar a nossa receita, a gente volta com ela lá para o freezer e vamos agora para a segunda parte. Aqui, pessoal, peguei lá da geladeira. Agora a gente vai adicionar o nosso leite condensado e o creme de leite. Ah, gente, e lembrando que aqui eu só coloquei 750 ml de água ao todo entre a fervida e a água gelada. Normalmente se colocaria um litro, tá, gente? Para os dois pacotes de gelatina. Mas como a gente quer que a nossa gelatina fique mais firminha, a gente vai agregar agora o nosso leite condensado e o creme de leite. Então a gente diminui um copo de água, que seria menos 250 ml. Ó, mantive na geladeira. Com isso ele fica geladinho rapidamente e vai adiantar o nosso prato aqui. Vai gelar mais rápido, tá, gente? E agora a gente vai bater. Misturei bem. Agora a gente vai pegar a nossa forma lá no freezer e vamos despejar com cuidado, tá, gente? A gente despeja com cuidado, tá, gente? Eu despejei ali muito rápido. Acaba soltando ali a gelatina. Então despeja aí com cuidado. De preferência aqui, ó, sobre o meio da sua forma. Você vai cobrir novamente. Agora eu vou colocar também lá no freezer, tá, gente? 40 minutos lá o mesmo tempo da outra lá no freezer ou no seu congelador. E depois você vai pôr na parte de baixo da geladeira. Marca direitinho aí. 40 minutos depois você tira do freezer e vai pra geladeira. Porque se você esquecer ela vai congelar e depois ela vai dessorar. Então não dá certo. Na dúvida você pode deixar diretamente na geladeira no mínimo duas horas e meia pra ela ficar bem geladinha. E pessoal, 40 minutos, ó, como ela está ficando bem firminha. Olha ali onde subiu um pouco da gelatina aquela hora que eu virei ali com pressa. Então lembrar de virar devagar e sobre o meio, tá, gente? Agora ela vai pra geladeira e a gente vai deixar as horas certinhas ali pra ela firmar. Quanto mais horas ela ficar, mais firminha principalmente você que vai fazer o formato de virar, tá, gente? Se você for fazendo uma travessa como eu falei você pode ali em média de duas horas e meia você já pode consumir. Eu vou deixar em média pelo menos quatro horas pra poder virar pra ela estar bem firme. Aqui, pessoal, eu deixei por quatro horas na geladeira, tá, gente? Porque eu vou virar, né? A minha forma, então, é preciso que esteja bem firme. Se você for servir na travessa duas horas e meia a três horas você já pode servir. Então eu deixei uma horinha a mais quanto mais tempo mais firminha e gelada ela vai ficar. Agora a gente vai virar. Eu tirei e deixei aqui um minutinho e meio fora da geladeira só pra ela soltar e desprender mais rápido da forma, tá, gente? Apenas um minutinho ali e meio vem aqui vira rapidamente, tá, gente? Sobre um prato Olha só, gente soltou ali um pouquinho ó Beleza que eu não passei óleo bem certinho ali no fundo da minha forma então é isso é importante que seja bem untada, tá, gente? A sua forma para que ele solte fácil e não fique agarrado um pouquinho como foi o meu caso aqui, ó, gente ó pra vocês verem que a gente também erra na cozinha isso faz parte do nosso dia a dia agora a gente vai experimentar pessoal não tem necessidade de cortar com a faca, tá, gente? Eu vou cortar aqui porque eu quero ver se eu tiro uma fatia aqui Olha aqui, gente, ó tá vendo? Que bonita que ela fica vocês vejam vou abaixar aqui olha só agora a gente vai experimentar agora sim, gente ó, vê como ela fica bem firminha por isso que a gente coloca menos água aliás, já falaram pra mim que menos não existe é menos, tá, gente? Peço perdão aí por um dos meus erros muito bom suave, gente é aquele aquela sobremesa que refresca boa demais, gente então, pessoal vocês viram como ficou bonita a nossa gelatina seguir ali o passo a passo não tem erro, tá, gente? ficou muito boa, tá? tenho certeza que você fazendo você vai gostar e a sua família vai aprovar tá, gente? e não se esquecendo se gostou da dica deixe o seu like se está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito eu preciso de você também se inscreva no canal, gente não esqueça de ativar aí embaixo o sininho das notificações para receber as novidades do canal e se fizer essa receita ou qualquer outra não se esqueça de me marcar lá no Instagram e me seguir lá também tá bom, gente? e que Deus abençoe aí e como junto com o seu papai tá, gente? aproveita esse dia que ele merece com certeza esse carinho e essa dedicação e que Deus abençoe a todos e tchau, tchau até o próximo vídeo tchau